Fala, moçada bonita! Aqui do ED Tutorials. Gente, bom dia, boa noite, boa tarde! Então, mais um vídeo aqui para o canal. Dessa vez, trazendo mais um instrumento do Michael Viganó. O cara tem muito instrumento, negão. E aí, a parceria nossa está fechada, então tenho que ajudar vocês, ajudar ele e me ajudar também, tá? E olha, essa é uma percussão de bachata, gente. Bom, eu gostei muito, né? Eu acho que a galera de Portugal, né, negão? Tem muito amigo em Portugal e com certeza vão usar muito por lá. E a galera também da Espanha, com certeza vai usar pra caramba. Tem uma par de gente espalhada, né, gente? E aí, no mundo todo, graças a Deus que acompanha aqui o canal do ED Tutoriais. E olha, gente, lembrando rapidão que esse é um instrumento que você tem que adquirir lá com ele, tá? É um instrumento muito bacana, que com certeza deve ser muito barato, porque os preços do Michael Viganó são lá embaixo, como sempre, né? E se você usar o nome ED Tutoriais, é sério, pode usar o nome ED Tutoriais. Entre em contato com ele e fale, ô, 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 Michael Viganó, eu estou interessado em tal instrumento. Lembrando, mais uma coisa, se você adquirir dois ou mais, o preço cai. E agora, vamos lá pra parte melhor. Ó, você entra em contato com ele e fala, ô, mano, eu estou vindo do canal de tutoriais, e o ED, o próprio ED falou que se eu falasse o nome pra você do ED Tutoriais, o preço cairia. Então, pode usar isso aí, eu garanto isso por você. Se ele não baixar o preço, através desse nome, você entra em contato comigo que eu entre em contato com ele, tá bom? Então, estamos juntos e misturados. E olha, o curso Produzindo Zero continua à venda, vai lá, adquire agora mesmo, não perca tempo e não deixe de tirar um som bacana com os cursos do Produtor ED Machado. Produzindo Zero e o Mix Size e Masterização também aí, gente. Entre em contato comigo que você, de repente, pode ganhar aí um descontinho ali via depósito, tá bom? Meu nome está na descrição também. Então, vamos lá, gente. Vou mostrar o somzinho rapidinho aqui dessa percursa bachata, que eu achei bacana o som. Gostei mesmo. Lembrando que a percussão vem ali. Vamos ver, né? Eu acho que tem bongo, deve ter conga. Vamos ver o que tem aqui agora. Vamos lá. Ah, tá. Ó, tem o loop, né, aqui da bachata, nesse vermelhinho. Deixa eu colocar mais no meio aqui pra ficar legal. Tem aqui o loop, né, desse vermelhinho, que é do bongo. E o azul aqui é dele solo, que você pode tocar sozinho. Vamos lá pra frente. Deve ser um torpedo. Da mesma forma, tem aqui os loops, no verde. E no azulzinho aqui, tem ele solo, que você pode usar, gravar da sua forma. Então é isso, gente. Aí você, né, entra em contato com ele, adquira agora mesmo essa percussão, né, de bachata, que eu acho que vai te ajudar pra caramba, né? Nem sempre a gente tem tempo, tá, né, pagando percussionista e entrando em contato com um e com o outro. Então a gente tem aquela correria de você pegar e gravar ali, né, a música do cara. O cara, pô, mano, eu tenho, vamos supor, né, ah, você tem um, sei lá, você tem esse dinheiro aqui e é um custo baixo, não tem como você pagar instrumentista. Pô, você apela pros VST mesmo, pelos instrumentos do contact, que tem vários aí, que tem essa novidade bacana, né, gente? Então é isso aí, entre em contato com ele e adquira esse e mais instrumentos do Michael Viganó. Tamo junto, abraço do Éder pra vocês e continua acompanhando, deixa seu like e se inscreva no canal, tá? Beijo no coração. Fui! Tchau!